Nossa, Lívia, você jogou Slime Rancher Sim Cara, esse jogo é mó viciante Tu joga isso aí, Danão Eu joguei faz muito tempo, velho Quando ele ficou de graça na Epic Nossa, esse jogo é bom É muito bom Mas me deixa muito puto também jogar essa porra Bando de gosminha Um monte de pereba lá pulando Calma Meu Deus E aí Tereba o puliche Que porra foi isso? Caralho Vocês vão jogar ou não? Vai morrer Só tamo aqui no anjo Já tamo no grupo aqui esperando Meu Deus Eu te amo Eu te amei Ah, essa foi foda, velho Cê é louco Eu te amo Eu te amo